Um homem foi executado no bairro de Arthur Lundgren 2, em Paulista. No local do crime, a polícia militar recebeu a informação de que a vítima estava com um revólver e que essa arma pode ter sido levada por alguém que se aproximou do corpo antes da chegada da viatura. O espírito de porco, né? Pode ser. Pode ser até que os caras que mataram, eles próprios levaram. Mas ninguém ia inventar uma história dessa pra levar pra polícia, né? Então, quando a polícia chegou, alguém chegou e disse assim, olha, esse cara que morreu aí, tava armado. Tava armado e cadê a arma? Oxe, já passaram e deram o ganho. Mas, menino, a turma dá o baculejo no morto. Tem lugar que é assim. A turma, ó, morto de assassinato, morto de acidente. Você pensa que o pessoal tá chegando desesperado pra ajudar, né? Às vezes até o cara ferido. A turma, eita, socorre, volta na ambulância. Ó, tem cara que vai carregando o cara assim, ó, já tá... Levando o relógio do cara, arranhando o calção do cara, tirando o sapato, é tudo. Então, nesse caso aí, a turma viu que o cabra que morreu tava com ferro. Pois o cara teve a frieza de roubar o morto. Foi em Arthur Lundgren. Vejam aí. Passavam das 11 da noite quando o crime aconteceu. A vítima estava próxima a esta palhoça, na esquina da Rua da Resistência, em Arthur Lundgren 2, Paulista. Ronielson Gonçalves Dias, de 29 anos, foi assassinado a tiros. Dois disparos acertaram a cabeça e outros três o corpo do homem. Esta motocicleta estava com Ronielson e ficou ao lado dele, suja de sangue. Segundo a polícia, o veículo está com registro de roubo. Os investigadores ainda não identificaram quantas pessoas praticaram o homicídio. Uma equipe do grupo especializado em perícias de homicídios esteve no local. Os técnicos encontraram uma pequena quantidade de crack e outra de maconha no bolso da vítima. Fragmentos de munição calibre .38 também estavam na região onde o rapaz foi assassinado. De acordo com as investigações, ele já teve passagem pela polícia por tráfico de drogas. Ronielson foi preso em outubro do ano passado e estava em liberdade condicional desde abril. A polícia recebeu informações de que a vítima estaria com um revólver e que a arma poderia ter sido retirada do local antes da chegada da PM. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP.